Parecem uns óculos normais, não parecem? Não são. Não são porque têm aqui uma tecnologia exclusiva e são espetaculares. Eu explico porquê. Porque vocês ligam os vossos óculos ao vosso dispositivo móvel e conseguem atender chamadas e ouvir música sem que ninguém dê por isso. Eu neste momento estou a ouvir música. Vocês estão a ouvir. Só nós é que ouvimos. Isto é inacreditável. Juro-vos que não acreditei no início que era possível mas são mesmo uns óculos muito fora do comum e que se vocês ouviram eu falar comigo e se vocês quiserem podem de alguma forma surpreender os vossos parceiros neste dia dos namorados. Há sim em óculos de ver e também de sol. A opção é vossa. Há vários modelos. É só entrarem em alguma loja Optivisão e ficam a saber de tudo.